Beleza, e a gente já começa aqui a nossa enquete rapidinho aqui pra gente... É... Vamos começar com Eduardo Cardeal. Vamos começar outra enquete agora? Lógico, a enquete rapidinho aqui. Só com nós. Só com a gente aqui. Muito bem. Com certeza. Vasco da Gama e Bahia pra você, Eduardo Cardeal. Quem ganha e placar. Mas não tem nenhuma conversinha, tem só o placar mesmo. É, exato. Mas você pode conversar, fica à vontade. Vasco e Bahia, o jogo na Arena Fontenova, domingo 18h30, com transmissão da Seleção NN. Bahia. Esse jogo vai ser... Um a um, cara. Um a um pro Eduardo Cardeal. E você, André? Bahia é minha porreta. Eita. Dois a zero. Nossa. Cara do Clevão. É bom que seu pai me expulsa de casa. Seu pai é Vasco ainda. Calma. Você tá fazendo conteúdo no seu pai, rapaz. Se proceda, rapaz. Eu tô indo. Se proceda, faça os negócios. Não, eu vou mudar. Eu vou mudar. Não, deixa aí. Vou mudar. Dois a um. Pronto. Pra quem? O Bahia. Tá aí. Qual a mudança da poxa? E o senhor? Vai ser quanto, hein? Como é isso, Tony? Dois a zero, Vasco. O Brito vai falar nada do Bahia. Três a zero pra rebaixar o fundo. Alain, fique quietinho. Fique quietinho. Você se orienta. Fique quietinho. Fique quietinho. Três a zero pro Bahia. Três a zero. Olha, vai apagar seus abdominais, viu? Você ficou devendo, viu? Vai apagar seus abdominais. Kleber, Alain de hoje já disse que vai ser... Pra mim, dois a zero, Vasco. Dois a zero, Vasco. Dois. Alain disse que vai ser três a zero pra o Bahia e... Felipe, qual vai ser o placar aí desse jogo aí pra você? Um a zero pro Bahia. Meu irmão, você tá tudo contra mim, meu irmão. Vida Erlena hoje, esse jogo, como é que vai ser lá no... Ô, Tony. Em Salvador. Oi, fala, Felipe. Respeito com os cabelos brancos. Um a um. Um a um, beleza. Um a um. Um a um. Pipoquei. Vai ser um a um. É, eu tô percebendo. Vai ser isso também, um a um. O grande Felipe, um a um. Fala, Binderlan. Olha, estreia do Bahia. Vasco, outra qualidade. Acho que o Vasco vence. Tá? A partir de agora, a história do Vasco é outra. Só que eu tô falando isso aqui como torcedor. Acredito que o Vasco agora dá uma arrancada muito forte. E se pegar, por exemplo, qualquer outro adversário que se empolga na parte de cima, com o Paeio em campo, eu diria que o Vasco passa a ser mais competitivo do que ainda não foi nessa Série A do Campeonato do Brasil. Então, por essa razão, eu acredito que o Vasco deve vencer. Um jogo duro aqui pro Bahia pelo placar de dois a um. E vai ser um aperitivo, né? Porque a sequência do Vasco vai ser uma sequência muito difícil, né? Depois pega aí o Fluminense, o Clássico Carioca. Mas a estreia do Paeio, pra mim, vai ter essa motivada na galera do Vasco. O Vasco deve vencer o jogo. O Paeio Esquião. Beleza. O Vasco vence o jogo e eu vou estar transmitindo esse jogo. E vou oferecer a vitória do Vasco a esses secadores aqui. Aos secadores do Vasco aqui. Vocês ficam secando. Você, Felipe. Esse Tony. O André. Ficam secando o Vasco aqui. E o Alan Jones. Seu Alan Jones. O senhor maior secador do Vasco, seu Alan. O senhor maior secador do Vasco, seu Alan. Fala em problemas do Vasco. Problema do Vasco. Olha, olhando pra ele, Fluminense. Olha, a nossa inquérito, vou falar... Ele é baixado pra jogar a série grande novo. Alan, 3x0. Ó, tem que ir quieto. Alan, 3... Alan disse que vai ser 3x0. Felipe vai ser empate. O Lucas vai ser empate. 2x1. Vai ser 10x0 pro Bahia. Eita. O Bahia vai jogar. Ó, o resultado. Quem é o favorito? Bota a foto. 68, o Flamengo 31. Meu irmão. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vai ser pra você, Alan. 1x0 pro Bahia. 1x0 pro Bahia. Tônio, faça isso não, Tônio. Você perde a credibilidade, Tônio. Faça isso não, irmão. Faça isso não. Faça isso não. Por Jesus. 1x0 pro Bahia. Faça isso não, Tônio. Por Jesus. O Tônio disse aqui, ó. 10x0. 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 Faça isso não, Tônio. Sem clubismo. Sem clubismo. E eu gosto muito do Vasco da Gama. O senhor tá entendendo a história do Vasco. Vamos apostar, Alan, nós dois. 1x0 pro Bahia. Vai ser feita, refaixado o Vasco. Vamos apostar, Alan. Vamos apostar que o Vasco não cai. Uma merda, rapaz. Vamos apostar que o Vasco não cai. Você é um conversador, Alan. Vindir pro seu conversador, Alan. Fica aí, Alessandro. Você só tem leiro. Você só tem leiro, Alan. Você é um conversador, Alan. Vamos apostar que o Vasco não cai. O Vasco não cai. O Vasco não cai. Vai, Alessandro. Vai, Alessandro.